O que é a Universidade Estadual de Urgântia, nossa querida UERGS? Para aqueles que não me conhecem, o pessoal está entrando ainda, mas eu vou debagarinho, eu sou a Gislaine Monza, mais conhecida como Giza na Assembleia, eu estou diretora da Escola do Legislativo e em nome da nossa equipe que com tanto cuidado e carinho planejou e organizou este evento, eu dou as boas-vindas a vocês. Nossa escola tem como missão maior levar o conhecimento ao nosso público interno, que há um ano de forma mais efetiva, por meio dessas web palestras, mais ao público externo, aproximando assim o nosso Legislativo da sociedade. Entre nós, além de colegas da nossa Assembleia Legislativa, que eu não vejo há muito tempo, estou vendo aqui agora o colega Bozoni, que há tanto tempo não te via. Estão também colegas de outras instituições, como o Tribunal de Justiça, colegas da UERGS, da EPTC, a Câmara Municipal de Campinas, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, colaboradores da Farx, colegas da Escola do Governo do Sergipe e público convidado. Muito convidado. Sejam muito bem-vindos. Antes de passar a palavra para a nossa superintendente, Daniela Machado, superintendente administrativa e financeira, que está aqui entre a gente, representando a Assembleia Legislativa, a quem eu dou boas-vindas também, pela Machado, eu preciso passar um recadinho. Antes do recado, eu preciso registrar que essa palestra só está sendo possível, que a nossa Assembleia, através da escola, firmou essa parceria com a UERGS. A quem, na pessoa do reitor, doutor Leonardo Alvim Bero da Silva, agradeço imensamente que também está aqui entre a gente. E também ao professor doutor Seumar Corrêa de Oliveira, por ter aceito o convite para estar entre nós, compartilhando seu conhecimento. É o professor Ciro, que eu não vi se está presente, que gentilmente fez a interlocução entre as instituições. É uma honra ter a UERGS como parceira da nossa Assembleia. Para dar as boas-vindas a vocês, então, antes de passar para o reitor, eu vou passar para a nossa superintendente administrativa e financeira, Daniela. A palavra é sua. Seja bem-vinda. Obrigada, Gisa. Obrigada, pessoal. Obrigada, escola. Obrigada, UERGS. Em nome do presidente Gabriel Souza, então, eu dou as boas-vindas a todos. Cumprimentando especialmente o reitor, doutor Leonardo Alvim, e o nosso palestrante hoje, doutor Seumar, para nos dar umas noções gerais de direito constitucional. Essa matéria que, por mim, é muito amada, professor, tem no meu coração especial destaque. Na administração pública, a utilizamos diariamente, junto com o direito administrativo, então, acredito que vai ser de grande valia para todos que estão aqui. O presidente, infelizmente, tinha outro compromisso no momento, não pôde comparecer. Mas é com muita honra que firmamos de novo essa parceria, então, com a UERGS, para poder proporcionar aos servidores e ao público que nos acompanha, levar um pouco mais de qualificação e essa interação entre o legislativo e a sociedade. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma ótima palestra. Obrigada, Daniela. Preciso, então, passar os recados antes de passar para o nosso reitor. É importante porque essa nossa webpalestra está sendo gravada e vai ser hospedada na nossa plataforma de conhecimento. Então, caso alguém não queira exibir a sua imagem, eu peço que desative o seu vídeo. Em qualquer momento, vocês poderão utilizar o recurso do bate-papo para alguma pergunta ou comentário, que serão mediados pela colega Renata e respondidos pelo panestrante no final da apresentação. Os microfones estarão bloqueados durante a apresentação e somente poderão ser ativados no final, quando no momento das perguntas. Na parte inferior da tela estão disponíveis os recursos para ativar o bate-papo e ativar ou desativar o vídeo e o microfone. Agora, então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso reitor, nosso querido reitor, doutor Leonardo Alvim Beira, reitor da nossa UERGS, que está aqui, então, para dar uma palavra em nome da UERGS. Reitor, o senhor me ouve? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giza. Te ouço perfeitamente bem. Quero te cumprimentar, cumprimentar a Daniela Machado, em nome dela, a todos da Assembleia Legislativa. Quero aqui deixar uma saudação muito especial ao presidente Gabriel Souza, que tem sido um parceiro da universidade. agradecer, porque essa atividade de hoje, ela resulta de um termo de cooperação entre a universidade e a Assembleia, através da Escola do Legislativo. Termo que assinei hoje pela manhã, inclusive, deixar aqui registrado, né, que cumprimos aí a nossa parte do acordo de firmar o termo antes do início da atividade. Então, considero, em nome da universidade, que a palestra do professor Seumar já resulta aí da primeira atividade do nosso termo de cooperação assinada entre a Assembleia e a Escola do Legislativo. Quero fazer uma saudação muito carinhosa ao professor Seumar, que é um colega, um amigo, um histórico da universidade, né, o professor Seumar tem uma trajetória na UERGS, de construção na universidade, muito nos enche de orgulho a sua caminhada acadêmica, a sua trajetória como professor e pesquisador. Vejo aqui também o professor Ciro Sobrage, que é atualmente nosso coordenador, nosso bacharelado de administração pública em Porto Alegre, na unidade em Porto Alegre. É uma das nossas duas graduações de administração pública, já temos uma em Porto Alegre e outra em Federico Westphalen, né, na UERGS em Federico Westphalen. E eu reputo muito importante essa aproximação da universidade com a Assembleia, com o parlamento gaúcho, e vou aqui roubar palavras do professor Seumar, né, que há pouco falávamos sobre isso, e reforçar, né, um entendimento do professor Seumar, de que o trabalho em rede, né, ele é um novo paradigma na administração pública, né, acho que isso é importante nós valorizarmos. Nós estamos também em discussão com a Escola Oficial de Gestão Pública da FAMURS, para também firmar parceria com a Escola de Gestão Pública da FAMURS. Quem sabe futuramente, né, possamos fazer aí uma parceria triangulada entre a universidade, a Escola do Legislativo da Assembleia e a Escola de Gestão Pública da FAMURS, para promovermos atividades conjuntas em rede, como um desafio desse novo paradigma aí da administração pública. Assim como outras escolas, né, nós temos escolas do Tribunal de Contas, as escolas do Ministério Público, ainda sonho, ainda acredito, né, na possibilidade de nós juntarmos todas essas instituições e promovermos ações conjuntas, né, porque assim também vamos fortalecer a gestão pública, a administração pública e todas as esferas, né, de poder público, e com isso também qualificar as ações do Estado, né, as políticas públicas do Estado, seja da execução, seja no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação dessas ações de Estado. A universidade, ela se coloca à disposição do Parlamento, né, para futuras atividades. Parabenizo mais uma vez a Assembleia pela iniciativa e agradeço a pessoa do presidente Gabriel Souza por essa oportunidade aí de aproximação da universidade com o nosso Parlamento. Tenho certeza que estamos construindo uma via de mão dupla, tanto a universidade contribuindo com a Escola do Legislativo e também abrindo espaço para que nossos estudantes de graduação e de pós-graduação possam ter a oportunidade de desenvolver trabalhos, sejam estágios, trabalhos de conclusão de curso, pesquisas, né, ações de pesquisa e de extensão, tendo o Parlamento aí como um locus privilegiado de pesquisa para os nossos estudantes, os nossos professores. Mais uma vez, obrigado e desejo ao meu amigo e colega, a professora Silmar, uma excelente palestra. Sei que será. Agradecimento é nosso, reitor, é uma honra estar com o senhor aqui para termos firmado essa parceria dos colegas da Assembleia, do público que está aqui, do que estão chegando. Gostaria muito que este fosse o primeiro evento de muitos que nós vamos ter ao longo dessa parceria. Para sempre. Então, obrigada, reitor. Eu sei que a sua agenda é apertada. Fique à vontade, se não puder ficar entre a gente, mas foi uma honra tê-lo com a gente. Da mesma forma, a Daniela, agradeço a Daniela por ter estado entre nós. Muito obrigada. Vi que o Ciro aqui, que foi o nosso interlocutor, que não mediu esforços, assim como a Daniela, para que conseguíssemos assinar esse termo hoje. Então, agradeço a vocês. Estamos muito honradas e muito felizes por serem gestoras desse termo. Obrigada, então, a vocês. E eu vou, então, não só agradecer ao professor Silmar, mas vou apresentá-lo. A professora, se nos permite, a gente fez um resumo do seu currículo imenso e procuramos deixar, assim, o mínimo possível, mas ainda assim, vamos lhe apresentar. Doutor em recursos. Professor Silmar Correia de Oliveira, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URCS, mestre em Direito Ambiental e Biodireito da URCS, especialista em Direito e Educação, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URCS, professor adjunto da URCS, líder do grupo de pesquisas da URCS-NPQ, Políticas, Gestão Pública e Desenvolvimento, professor permanente do mestrado URCS, CAPES Ambiente e Sustentabilidade, áreas de atuação, direito público, gestão e políticas públicas, gestão de recursos hídricos e saúde coletiva, direito constitucional, direito administrativo, direito ambiental, gestão e política ambiental, direitos sociais e democracia. Professor, é uma honra tê-lo entre a gente, muito obrigada por ter aceito o convite para estar entre nós compartilhando o seu conhecimento. A palavra neste momento, então, é sua, a aula é sua e o momento é seu. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder participar do início desta parceria entre a Assembleia Legislativa, a Escola da Assembleia e a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar que, inicialmente, a superintendente administrativa e financeira da Assembleia, a Daniela Machado, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o doutor Leonardo Beirold, generoso, como sempre, com as suas palavras, e que é uma característica dele ser generoso. Cumprimentar a Gislaine, as colegas todas aí da Assembleia que participaram deste início de intercâmbio, o Ciro, meu colega lá da administração pública, os colegas todos que, de alguma maneira, estão presentes aqui, participando. Estou vendo alguns nomes aqui do próprio grupo de pesquisa que eu participo lá, que nós coordenamos, lideramos. Então, fico muito feliz com a presença de todos. Bom, então, vamos iniciar aqui o que nós pensamos em falar a vocês. Noções básicas do direito constitucional. Eu tenho aqui, entre os que assistem à palestra, pessoas que têm uma formação muito elevada nesta área, outros colegas que pertencem às outras áreas. Então, vejam aí já uma dificuldade inicial em como abordarmos esses temas. Eu espero, então, a compreensão de todos, daqueles que dominam esse tema relacionado com o direito constitucional, e também aos colegas que são de outras áreas, para compreender que eu procurei estabelecer ali uma métrica que pudesse contemplar todos. Então, nós que trabalhamos lá com interdisciplinaridade, já temos alguma experiência nisso. Mas é claro que nem sempre a gente tem lá a dosimetria adequada para abordar os temas, mas eu vou me valer depois da colaboração de todos, nas perguntas, nas dúvidas, e aí nós podemos ir esclarecendo o que não estiver muito claro. Bom, o direito constitucional é visto como um conjunto de normas supremas encarregadas de organizar a estrutura do Estado e definir as relações de poder. o objeto eu vou colocar aqui para vocês esse compartilhamento só para a gente ter aqui uma... Ok, só colocando aqui o compartilhamento para vocês. Muito bem. Não sei, Gislaine, se vocês conseguem verificar aí se já está na tela? Está, mas não está em tela cheia, professor. Agora sim. Está certo. Agradeço muito. Pois bem, então, essa é a ideia do que nós iremos abordar aqui nesse nosso encontro. Lembrando sempre que o direito constitucional ele vai ter como objeto o seu... o estudo sistemático das constituições. E é nessa linha que nós vamos, então, abordar esse tema. Preparamos aqui um rápido sumário para entenderem aqui como é que vai se dar essa abordagem. Vamos verificar o direito e a vida em sociedade. Vamos trazer também uma reflexão sobre a ética e a ordenação social. E aí ingressaremos no texto que está positivado na Constituição, especialmente naquela parte inicial ali quando abordamos, quando é abordado ali os princípios fundamentais da ordem jurídica brasileira e os direitos e garantias fundamentais. Me parece que seja pertinente assim a todos os que se interessam pelo estudo das constituições. lembrando que antes de adentrarmos aqui nos conceitos de direito e de ética de que a organização política é quem estabelece a essência do direito. No entanto, essa própria organização política que dita o direito vigente ela tem limitações, ou seja, ela se submete àqueles valores maiores que estão presentes em uma determinada sociedade. Aqui nós vamos abordar o constitucionalismo que é essa técnica jurídica da tutela das liberdades que possibilita aos cidadãos exercerem direitos e garantias fundamentais com base nas constituições escritas exatamente nesse sentido, ou seja, no sentido mais estrito desta visão de constitucionalismo. Em decorrência disso, a constituição então ela vai ser um organismo vivo que vai delimitar a organização da estrutura do Estado, a forma de governo, a garantia das liberdades públicas, o modo de aquisição e exercício do poder político. Uma constituição tem uma estrutura da seguinte ordem. Nós temos o chamado preâmbulo constitucional, que é um documento em que há uma proclamação de princípios. Temos na constituição as chamadas normas centrais, que são o cerne da constituição. Na nossa constituição se encontra do artigo primeiro ao artigo 232, aqueles temas que são formalmente constitucionais, ou que tem uma abordagem de centralidade nos temas relacionados à constituição. as chamadas disposições constitucionais gerais, que são aqueles assuntos que não foram encaixados ao longo desse articulado constitucional, e também os atos das disposições constitucionais transitórias. Essas disposições constitucionais transitórias são normas jurídicas passageiras e que vão possibilitar a passagem de uma ordem constitucional para outra. Estou trazendo essas informações iniciais para ficar de uma compreensão mais possível na continuidade agora da nossa análise. Bom, como é que se dá essa evolução das leis nas sociedades e na própria consagração das constituições nos países? Nós temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar do chamado pensamento positivista, que tem na figura do Augusto Conte, a sua figura central, o personagem central. Ele vai considerar então que o progresso humano vai se dar se houver fundamentação em bases científicas. Vamos lembrar o seguinte, o Augusto Conte ele faz uma contextualização de um período pós-revolução francesa em que houve lá uma contribuição da revolução em mudar aquele status quo lá do período absolutista, mas que deixou as estruturas sociais bastante abaladas. então ele vai construir essa ideia positivista no sentido de retomar o chamado progresso possível na sociedade em bases científicas. ele entendia que aquele período anterior, aqueles períodos que ele chamava das idades teológica e idade metafísica eram períodos pré-científicos e que o período científico só se consagra na chamada idade positiva. Ali sim é que se criariam, se fundamentariam as leis que deveriam servir de referência à sociedade para guiar as novas elites que estavam destinadas a governar. Um pouquinho da ideia de Platão ali, quando ele faz aquela separação de classes sociais, coloca os guardiões como destaque, mas, bom, esta é a ideia então de que as ações sociais estivessem vinculadas a, digamos assim, a observação e a experimentação. Desta ideia, desse pensamento positivista, há uma influência no direito, no chamado positivismo jurídico, e aí nós temos a figura do Hans Kelsen, que vai exatamente dentro desta perspectiva, tratar o direito como uma ordem normativa da conduta humana, criando um sistema de normas que vão regular o comportamento humano. Ele vai dizer o seguinte, olha, o direito, o objeto do direito será a descrição da norma jurídica, e com isso ele estaria reduzindo o direito ao método. Percebam que nessa abordagem que ele faz, nesse livro Teoria Pura do Direito, ele coloca o direito como uma ciência autônoma desvinculada das demais ciências, tanto as ciências naturais, sociais, sociologia, economia, bom, de todas, exatamente para buscar a pureza da norma, para que ele pudesse ter aí sim uma abordagem mais clara e trazer uma cientificidade ao estudo do direito. Com isso ele estabelece a chamada norma fundamental, que aí tem o que está no livro e ele escreve nos seguintes termos, permanece fora de questão qual seja o conteúdo que tem essa constituição e a ordem jurídica estatal, aqui ele fala estadual, mas é no sentido estatal, elegida com base nela, se essa ordem é justa ou injusta e também não importa a questão de saber se essa ordem jurídica efetivamente garante uma relativa situação de paz dentro da comunidade por ela constituída. E aí arremata, na pressuposição da norma fundamental não é afirmado qualquer valor transcendente ao direito positivo. O que ele quer dizer? Que com essa limpeza da norma, com a intenção de tornar a norma científica, de que ele não tem preocupação com valores, que isso pertenceria a outras ciências. essa ideia então fica consagrada lá na teoria pura do direito. Vejam que ele escreve esse livro nas primeiras décadas do século XX e ele vai inclusive ter um prefácio que ele faz na década de 30 e ele não tinha nenhum apego a regimes totalitários, mas essa visão do direito desapegado dos valores coincide com o período da terceira década do século XX em que houve a ascensão do nazismo. Isso de alguma maneira é capturado, captado pelos nazistas que se valem desta ordem jurídica sem valores, que não tem uma vinculação maior com a ideia de justiça para digamos assim concretizar lá as ideias nazistas. O Kelsen não era nazista, não tinha filiação diferente de outros juristas que eu tinha ao partido nazista, mas essas ideias dele foram manipuladas pela elite nazista exatamente para poder impor a sua ideologia aos alemães que paradoxalmente se constituem ou se constituam numa nação extremamente culta, as grandes contribuições da filosofia do final do século XIX e início do século XX vêm de filósofos alemães e ainda assim houve esta predominância da ideologia nazista lá naquele período. bom, uma contribuição positiva desta ideia da norma hipotética fundamental é que vai se dar a partir do estabelecimento de um escalonamento normativo dentro dos ordenamentos jurídicos e aí nós temos então a constituição como a grande referência da ordem jurídica de uma sociedade, as normas infraconstitucionais e as normas infralegais. Essas ideias de uma norma jurídica pura sem a inclusão de valores no seu conteúdo ela passa a ser contestada pelos juristas chamados pós-positivistas e eles vão trabalhar com uma ideia de justiça substantiva que seria mais densa substituindo essa ideia ou a crítica deles é de que as ideias positivistas substituíram o direito por uma concepção mais fraca de justiça uma concepção meramente processual e que esta concepção positivista por entender que o direito vai se criar a partir da ordem jurídica e não observar valores cultuados na sociedade como o próprio chamado direito natural eles no positivismo então vão rejeitar a ideia de que os indivíduos possuem direitos que seriam oponíveis contra o próprio Estado e que são anteriores aos direitos criados através da legislação explícita essas são críticas então que vão ocorrer por parte destes juristas filósofos é o caso do Ronald Dorkin nesse livro chamado levando os direitos a sério esse livro inclusive só para dar uma ideia como os leitores da universidade são são bem divulgados e conceituados professor Leonardo aqui o quem faz a tradução desse livro para para o português é o professor Nelson Boeira que foi foi reitor da universidade estadual também então esse livro aqui é uma grande referência do direito e foi um ex-reitor da universidade estadual que fez essa tradução mas no livro ele diz o seguinte o Dorkin ele fala o seguinte os cidadãos possuem como eu comentei certos direitos considerados fundamentais que são na verdade direitos morais e por isso que na continuidade eu vou falar sobre ética certos direitos morais que são transformados em direitos jurídicos pela constituição vejam aqui o o que que o Dorkin fala aqui numa passagem do livro o positivismo jurídico rejeita a ideia de que os direitos jurídicos possam pré-existir a qualquer forma de legislação rejeita a ideia de que indivíduos ou grupos possam ter em um processo judicial outros direitos além daqueles expressamente determinados pela coleção de regras explícitas que formam a totalidade do direito de uma comunidade então exatamente é esta visão estrita do direito positivo que é combatida no sentido de que negar o direito natural é negar que nós tenhamos direitos que antecedem a Constituição o direito à vida não é dado pela Constituição ele é só formalizado na Constituição o direito à igualdade o direito à liberdade são todos direitos que antecedem a existência de uma Constituição formal muito bem então nessa reflexão o Dorkin vai um pouco além dizendo o seguinte o cidadão tem o direito moral de obedecer as leis mesmo que queira modificá-las no entanto mesmo uma sociedade justa pode produzir leis e políticas injustas nós sabemos que as leis e as políticas públicas elas são vinculativas nós somos obrigados a cumprir mas o que ele diz é o seguinte em casos de conflito age de acordo com a sua consciência e se decidir contrariar a lei deve submeter-se ao julgamento e à punição imposta pelo Estado que é exatamente receber aquela sanção prevista na própria lei então vejam que que o que essa ideia do pensamento pós-positivista de que exista existe um direito natural anterior ao direito positivo e de que que cabe ao cidadão refletir sobre o que está acontecendo nesse plano jurídico e político mas ele tem como dever de estar inserido em uma democracia de obedecer essas leis e essas políticas mas se ele se abster de obedecê-las ou contrariá-las ele deve arcar com o ônus das sanções previstas para isso isso que ele está colocando aqui não é original como nós vamos ver logo à frente outros pensadores já falaram ao largo da história da humanidade vou comentar em seguida e aí então nós entramos na questão da ética a ética busca refletir então sobre o comportamento humano sobre o ponto de vista das noções de justo e injusto esse filósofo que está que é o Peter Sinja que é o filósofo que tem uma preocupação muito grande com a defesa dos animais ele diz o seguinte que para serem eticamente defensáveis é preciso demonstrar que atos com base no interesse pessoal são compatíveis com princípios éticos de bases mais amplos então a a noção de ética ela vai além do individual então não cabe a nenhuma pessoa levar para o campo ético e colocar ali valores que não tenham essa fundamentação ética em um certo sentido é isso que ele está dizendo a ética então ela permite ordenamento de uma sociedade assim como o direito a ética é um ordenador social muito potente na sociedade que visa garantir a coesão social e harmonizar os interesses individuais e coletivos é claro que a ética ela tem essa ideia de uma validade universal por que que eu falei que pensadores anteriores ao Aldo Orkin já tinham esse tema como importante nas suas reflexões o Sócrates que nós conhecemos que é um filósofo lá da Grécia Antiga que nós conhecemos pelos textos do Platão ele tinha toda uma preocupação com a com a com a questão da com as questões humanas como a vida a moral que é em outras palavras a ética que para nós o bem e o mal e o Platão e o Sócrates não trazem essa essa importância da interiorização da reflexão o que ele quer dizer com isso é o que o Kant vai na continuidade dizer o seguinte que o ser humano diante de uma necessidade de agir corretamente ele mesmo com a existência de leis e costumes ele vai indagar sobre qual é o seu dever e diante das possibilidades de poder optar voluntariamente ele vai proceder de acordo com que o seu agir se torne uma lei universal ou seja ele dá aqui aos valores éticos uma dimensão elevada porque na época tinha toda uma do Kant estamos falando ali no século 18 iniciozinho do século 19 tem toda ainda uma que vai passar ainda daquela idade medieval com a questão do poder ele tinha lá suas reservas com relação aos dogmas religiosos e mesmo a determinados conceitos que eram muito locais e que não tinham uma justificativa maior no plano ético então em última análise o que os dois dizem e que o próprio Dworkin vem dizer depois é de que o cidadão diante de um problema ele deve interiorizar essa reflexão ele deve com base nessa interiorização com base no seu dever então com base nos seus valores éticos identificar qual é a conduta mais adequada e agir de acordo com essa conduta sempre pensando que aquela conduta possa ter ou deva ter uma universalização e aí vem aqueles princípios que nós não vamos entrar aqui até em razão da dificuldade de explicá-los mas os imperativos categóricos do Kant mas que são realmente voltados para uma ideia de que de uma ética de validade universal então nós temos de um lado o direito e temos de outro lado essa ética que na visão do Kant vai ser caracterizado como um agir universal embora seja uma opção individual embora implique em uma adesão íntima de pessoas e valores a ideia sempre é de que este meu agir é o que eu esperaria que o outro cidadão que a outra pessoa também tivesse para comigo então amar o próximo esse princípio religioso é um princípio ético amar o próximo como tu amas a ti mesmo eu ter um plano de respeito pelo semelhante a dignidade até é bom usar essa palavra dignidade quando falamos de Kant que vem dele que é a base do nosso ordenamento jurídico constitucional a dignidade humana então é isso que está presente nessa reflexão ética então o direito ele tem como a ética a função de ordenar a sociedade mas ele tem um caráter vinculativo diferente da ética que não há possibilidade de coação eu não posso obrigar que o outro haja como eu agir com ele eu posso só afastá-lo retirá-lo do meu grupo de whatsapp das minhas redes sociais mas mais do que isso eu não consigo fazer porque não há uma coerção jurídica uma coerção material para essa pessoa que seja no plano jurídico ele vai se dar no plano da relação interpessoal mas o interessante é que tem um jurista brasileiro chamado Miguel Reale que diz o seguinte o direito está contido na ética e é a sua garantia tornando mais ampla aquela visão positivista de que o direito tem que ser uma norma pura relacionada só com o campo jurídico não os juristas atuais eles vão desenvolvendo uma lógica de que o direito está contido na ética e a ética é a garantia do direito então que o que o próprio sistema jurídico ele tem limites lá na sua aplicação e esses limites são colocados pelo plano ético uma sociedade que não tem valores éticos que não cultua valores éticos ela fica à mercê de determinadas ideologias de determinadas determinados interesses que não sejam aqueles do bem comum ou de um interesse público voltado para o coletivo então o direito em última análise nesta visão pós-positivista é estar a serviço de valores a justiça que faz a integração entre a ética e o direito enquanto a ética vai envolver então costumes e leis exteriores vai fornecer elementos para um agir eticamente correto o direito não vai exigir convicção pessoal de cada um de nós ele vai exigir na sua formulação quando as leis são elaboradas os colegas da Assembleia Legislativa sabem o quanto a elaboração de uma lei envolve todo um planejamento uma construção no sentido de que ela venha atender aquela demanda social que ela esteja vinculada lá ao chamado interesse coletivo aos direitos fundamentais ao bem comum daquela sociedade já o direito então ela tem normas que são obrigatórias e que implicam coerção estatal assim como as políticas públicas elas depois de homologadas pelo Estado e publicizadas elas são vinculativas a todos nós então pode-se dizer nessa relação de que nós temos no direito na ética dois poderosos ordenadores da vida social e eles estão assentados sobre dois pilares o pilar da dignidade humana e dos direitos humanos é isso que está presente e é isso que nós vamos agora trazer para a nossa abordagem aqui no plano da Constituição como é que isso se dá dentro de um Estado Democrático de Direito esta essa relação entre a ética e o direito e como é que isto vai estar presente no texto constitucional bom é um Estado Democrático de Direito dentro do que eu vinha comentando aqui de bem comum de interesse coletivo está exatamente dentro dessa ideia de que o Estado é um meio para que as pessoas possam se realizar no plano pessoal no plano coletivo então esta é a ideia de que o Estado mediante toda a sua estrutura com seus poderes com a administração pública mais diretamente que está envolvida nessa concretização das políticas públicas vai procurar viabilizar tornar concretas essa aplicação das leis tornar concretas políticas públicas o que nós chamamos de bem comum para que as pessoas possam então se realizar porque como diz o Canotilho a ordem legitimada pelo povo é esta a ordem constitucional a ordem vigente em um Estado Democrático de Direito o poder político ele deriva do poder dos cidadãos e aí nós temos então a nossa constituição que vai nos permitir verificar que nós temos alguns algumas partes assim bem relevantes uma delas respeito ao preâmbulo o preâmbulo são diretrizes políticas filosóficas ideológicas que sintetizam os grandes fins da constituição ela não é urgente ela não é vinculativa mas ela dá essas diretrizes para todo o texto constitucional para as normas centrais como eu comentei e para todo o ordenamento jurídico entramos então diretamente aqui nos princípios constitucionais fundamentais que vão do artigo primeiro ao artigo quarto da constituição onde nós temos essas diretrizes que são imprescindíveis à configuração do estado e que tem como escopo buscar garantir a unidade da constituição orientar a interpretação sabemos que essa interpretação das normas jurídicas no nosso ordenamento é feito de acordo com a constituição vigente verificamos ali numa slide anterior de que a constituição está no topo desse ordenamento e que as normas constitucionais os princípios e as regras elas irradiam para toda a constituição e esta interpretação da constituição essa unidade da constituição elas precisam de ter uma uma diretriz ou precisam ter certo padrão para ser digamos assim concretizada essa interpretação até para preservar o próprio estado democrático de direito então esses são os princípios que estão vinculando o ordenamento jurídico a partir do que está previsto na constituição bom aí nesse próprio artigo primeiro da constituição nós temos uma no caput ali a república federativa do brasil formada pela união de solúveis dos estados e municípios distrito federal constitui-se estado democrático de direito estado democrático de direito eu comentei é aqueles o estado é um meio para que as pessoas a comunidade a sociedade possam ter a sua realização a ideia de de federação também é importante muito brevemente comentar não é é aquela que estabelece que o nosso país nós somos uma federação quer dizer o seguinte que o a distribuição do poder ela está a distribuição espacial do poder ela ocorre entre os entes federativos então tanto a união quanto os estados membros como o distrito federal e os municípios eles possuem possuem competências e possuem autonomia política autonomia de administrativa de poder legislativa claro de acordo com a constituição federal então ele é uma vinculação às normas federais mas os estados membros através das suas constituições estaduais os municípios com a as suas cartas municipais elas podem assim legislar exercer a autolegislação instituir impostos claro de acordo com essa com esta ordem maior da federação que está prevista na condição federal então esses pontos que aí se encontram eles dizem respeito exatamente a soberania né a potência do poder que existe no estado tanto no plano interno quanto no plano externo e esta ideia de soberania está ligada à independência nacional cada um desses fundamentos eles têm uma razão e se expressam num determinado sentido a cidadania ela vai envolver direitos políticos ativos o direito de a capacidade de votar direitos políticos passivos capacidade de ser votado e de ser eleito credencia o exercício de prerrogativas e garantias constitucionais no sentido de que o o cidadão possa propor ações populares participar do processo de iniciativa de leis complementares leis estaduais também a participação na vida democrática brasileira e essa expressão aqui ou esse conceito de cidadania ele tem uma conexão direta com a ideia de dignidade humana soberania popular liberdades públicas direitos públicos direitos políticos direito à educação todos eles presentes na nossa constituição a dignidade humana ela reflete exatamente um conjunto de valores civilizatórios que são incorporados ao patrimônio dos seres humanos da espécie humana dentro de um quadro todo histórico que vai se firmando nas sociedades e que não é esse reconhecimento dado diretamente pela constituição ele a constituição exatamente vai dizer que vai atuar tendo como um fundamento da sua atuação na república esses fundamentos que aí se encontram a dignidade humana é uma dentre elas ela está muito vinculada muito ligada às liberdades públicas pois bem um outro ponto que aí se encontra é o que diz respeito ao trabalho e à livre iniciativa a livre iniciativa em síntese ela deve observar os valores sociais do trabalho se por um lado há toda uma previsão na constituição de que a livre iniciativa é um valor é um conceito a ser observado nessas relações que existem entre as relações trabalhistas por outro lado também é reconhecido a livre iniciativa é a necessidade de que ela observe os valores sociais do trabalho ela vai ter esses os valores sociais então do trabalho vão estar reconhecidos e ali vai estar previsto a liberdade o respeito e a dignidade do trabalhador outro ponto de respeito ao pluralismo político ainda no pluralismo político há o envolvimento dos partidos políticos dos sindicatos associações de classe dentre outros porque numa sociedade pluralista como deve ser a sociedade brasileira há uma diversidade de opiniões há um contra-choque de interesses há uma opiniões de diversas ordens que muitas vezes são conflitivas são tensas e essas relações elas devem ser todas contempladas nessa ideia do pluralismo político mas exatamente a política e essa estrutura política que existe no país a partir da sua previsão constitucional é que vai criar as condições para que essas expectativas sejam razoavelmente contempladas nas decisões públicas no plano das políticas públicas no plano das condutas das ações que são tomadas pela administração pública bom aí entramos no artigo segundo da constituição eu estou acompanhando aqui o tempo eu estou imaginando que eu tenha algo aí como mais uns 10 15 minutos as colegas se tiverem alguma orientação diferente dessa por favor me interrompam e me digam se eu estou mantendo o tempo adequado mas penso que sim então esse artigo segundo da constituição que trata exatamente da distribuição dos poderes ele vai se fundamentar nesta ideia do Locke John Locke nesse livro chamado dois tratados sobre o governo onde ele vai analisar esta esta relação que existe entre a sociedade e o poder estatal e ele vai então dizer o seguinte que a partição a distribuição dos poderes é importante numa sociedade o Montesquieu aproveita essas ideias do Locke e em um livro chamado Espírito das Leis ele vai digamos assim tornar essa separação dos poderes como a referência para suas reflexões essa separação dos poderes então ela vai se tornar o princípio fundamental da organização política liberal ela está lá no artigo 16 da declaração dos direitos do homem do cidadão o Montesquieu então ele entende nessa com base nas reflexões do Locke ele entende que o que o a importância de de ter uma de ter uma de ter um governo estável e moderado e para isso ele pondera de que os homens não são virtuosos e que com essa separação dos poderes nós teríamos então um equilíbrio de forças na sociedade na época claro monarquia povo nobre e rei e uma divisão na potência do Estado com os diferentes poderes em síntese trazendo para a nossa realidade atual ele diz o seguinte que o poder deve frear o poder é isso que vai estar colocado aqui nestas contribuições do Montesquieu e o artigo segundo então da nossa Constituição vai trazer esta previsão de separação dos poderes quando ele diz que nós temos ali são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo o Executivo e o Judiciário o poder nós sabemos ele é uno mas há uma separação das funções estatais aqui há uma predominância inclusive de funções para esses diferentes poderes no caso o Legislativo tem a função de dizer as leis de elaborar as leis o Executivo de resolver os problemas concretos à luz das leis exercer a função de governo e o Judiciário aplicar as leis nos litígios que lhes sejam submetidos então é isso que vai estar colocado ali no artigo segundo da Constituição com base exatamente nessa ideia de o poder frear o poder para que nós tenhamos um poder em governo estável e moderado esse terceiro artigo da Constituição ele vai trazer algumas metas de que a República Brasileira se propõe são objetivos então eles estão por serem alcançados deve existir uma conjugação de esforços da sociedade para que nós possamos ter o melhor desempenho nesses diferentes objetivos que estão aqui previstos construir uma sociedade essa é uma sociedade livre justa e solidária essa é uma meta da República Federativa do Brasil é isso que está se buscando garantir o desenvolvimento nacional os recursos materiais eles são imprescindíveis da melhoria das condições de vida das pessoas então o desenvolvimento nacional se faz necessário e é um dos objetivos que está previsto na Constituição erradicar a pobreza e a marginalização reduzir as desigualdades sociais e regionais vejam esse é um estigma podemos dizer assim da nossa sociedade nós somos hoje a 12ª economia do mundo até poucos anos atrás éramos a oitava já fomos a sétima mas em termos de índice de desenvolvimento humano aquele que é construído fabricado e divulgado lá pelas organizações das nações unidas nós estamos num lugar 84 em termos de índice de desenvolvimento humano em um ranking de 189 países o que que se quer dizer com isso que há muito para que tenhamos uma uma redução nessa desigualdade social e regional também no nosso país precisamos então estar atentos que a ideia da constituição é exatamente a de um crescimento econômico sem destruição ambiental porque se nós não tivermos um convívio harmônico com a natureza nós poderemos não ter nem mesmo a espécie humana nas gerações futuras isso é um tema muito sério que precisamos estar todos atentos a ele e ainda a preocupação em não só não aumentar a desigualdade social mas como buscar reduzi-la então esse é um dos objetivos que está colocado aqui na república federativa do brasil o outro diz respeito a promoção do bem de todos sem preconceitos de qualquer natureza isso está no cerne do reconhecimento da chamada dignidade humana então esse é o artigo terceiro com seus objetivos o artigo quarto é este que trata das relações da nossa república federativa com as outras nações os outros países e eu até anotei aqui para não esquecer o nome existe um elenco de princípios eu fiz questão de mencionar ali um deles a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade eu estava lendo esses dias um pequeno texto do Yuval Harari que vocês devem conhecer lá do do bestseller uma breve história da humanidade né é ou outros que ele possui o Harari é um é um historiador um professor da universidade de Jerusalém né que tem uma visão humanista né das relações entre as pessoas e ele coloca o seguinte nesse livro né exatamente nessa ideia aqui da constituição interessante né é de que diante desse contexto desse cenário todo nós estamos ainda enfrentando né de pandemia e é de que um caminho a ser observado e que ele sugere é agora ou no pós-pandemia ou mesmo durante o enfrentamento da pandemia é o da cooperação global ou seja a cooperação entre as nações que isso tem que estar presente né isso deve ser a prioridade dos líderes dos países né na atualidade pra buscar reverter esse quadro pra minimizar os impactos dessa pandemia e e esta visão do Harari nessas notas para a pandemia que é um pequeno livro né que ele que ele comenta exatamente ela tem um alinhamento muito grande com essa ideia da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e permite ligar também esta ideia com os princípios que aqui se encontram né do que regem as relações chamadas relações exteriores bom aí nós entramos aqui na chamada teoria geral dos direitos e garantias fundamentais vamos ver como é que está o nosso tempo imagino que tenhamos mais uns cinco minutinhos professoras colegas pra poder continuar desenvolvendo me avisem se for menos do que isso por favor aqui nessa teoria geral dos direitos e garantias fundamentais vista como um conjunto de noções de ideias classificações de distinções relativas à disciplina constitucional das liberdades públicas nós temos que ter uma clareza o fundamento de tudo isso é a proteção da dignidade humana por isso eu fiz toda aquela abordagem inicial sobre a ética sobre o direito e a sua vinculação à ética mas o que que são realmente os direitos fundamentais os direitos fundamentais eles são normas princípios prerrogativas deveres institutos inerentes da soberania popular que vão garantir a convivência pacífica digna livre igualitária independentemente de credo origem cor condição econômica ou estado social de cada um de nós de cada pessoa a dignidade humana então é o ponto culminante da consagração das liberdades públicas aí nós temos as chamadas gerações dos direitos fundamentais existem várias dessas classificações eu utilizei a que o supremo adota e ela é a mais concisa de todos ela fala em três gerações os direitos individuais que vão se dar a partir do século XVII ao século XIX o dever de não fazer por parte do estado com vistas a preservação do direito à vida à liberdade à igualdade então é o é exatamente a vinculação aqui a ideia de liberdade a segunda geração dos direitos que vem no pós primeira guerra que são os que envolvem a prestação positiva do estado por determinados determinadas ações políticas para atender os direitos sociais econômicos e culturais então aqui se busca uma ideia de igualdade e a terceira geração dos direitos fundamentais que nós ainda estamos no momento presente que é a dos direitos difusos em geral destaquei aqui os direitos ao meio ambiente equilibrado a uma vida saudável e que são aqueles direitos ligados à ideia de fraternidade uma distinção inicial de direito garantia os direitos tem um caráter declaratório e a garantia traz disposições assecuratórias ou seja as garantias vão dar sustentação para que o direito que esses bens e vantagens que estão disciplinados na constituição sejam observadas pelos por aqueles que fazem parte de um determinado país os direitos fundamentais então em regra eles não são absolutos eles não são possíveis de ser alegados para cometer um crime e aí nós temos a quebra do sigilo bancário um exemplo nós temos que por ordem judicial dispor das nossas informações bancárias não podemos alegar o direito de privacidade de reservar a minha individual não se existe um um bem coletivo maior que esteja envolvido e há uma suspeita de existência ou evidência de um delito a minha conta bancária precisa se investigar a aplicação do direito elas têm aplicação imediata as normas definidoras dos direitos garantias fundamentais têm aplicação imediata então não são absolutos em regra têm direitos fundamentais que são absolutos sim a proibição a tortura é um é um dispositivo que está ali no artigo quinto este não é não é relativo não tem como relativizar isso não 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 cabe nenhuma hipótese que permita alguém ser torturado em nome de que os direitos fundamentais são relativos não não é esse o sentido esse direito a proibição a tortura por exemplo o direito do indivíduo ter a sua integridade física preservada tá essa é definitiva ainda o os direitos eles não são taxativos ou seja eles não eles não estão incluídos no texto constitucional sobre a forma de números clausos números fechados né eles seriam números apertos né ou seja que podem ser adicionados outros é que estejam relacionados com direitos com os tratados internacionais por exemplo né a pena de liberdade a pena de privação da liberdade ela naqueles casos que envolviam inadimplente de de o pagamento de um determinado bem que ele fosse o depositário isso deixou de existir né então hoje no no direito civil do direito civil nós só temos uma uma situação decorrente que possa privar a liberdade que é a pensão alimentícia né que os juízes só utilizam lá numa situação extrema quando o indivíduo comprovadamente tem condição de adimplir a obrigação e não o faz por má fé por dólar né então para proteger o infante ou a criança ele o juiz aí sim decreta mas é a única hipótese aquelas outras hipóteses todas foram sendo deixadas de lado porque elas feriam exatamente essa ideia de que uma pena civil de um cargo civil não pode levar lá o indivíduo a ter a sua liberdade privada bom os direitos fundamentais eles têm características também que vão que passam desde um longo período histórico eles eles são garantidos a todos não são absolutos tem uma relatividade comentei isso o titular de um direito pode exercer mais de um não é um direito fundamental existe uma ordem de direitos ele pode implementar quantos necessários para o caso concreto não tem natureza econômica direitos fundamentais eles são irrenunciáveis eu não posso declinar de um direito até mesmo até tem um lido em case sobre direitos fundamentais que é lá da França de que havia uma uma trupe de artistas circenses que se apresentava pela França e que chegando numa determinada cidade foi lá fazer a sua apresentação que era lançar um homem bala que era um cidadão que era um anão e o administrador da cidade viu aquilo e ficou indignado porque ele entendia que aquilo desrespeitava o direito daquela pessoa vejam um cidadão que tem toda uma imensa dignidade foi transformado num objeto como um homem bala e aí isso foi ajuizado o próprio anão foi chamado ele disse que não que ele ele fazia aquilo porque ele recebia por aquilo era uma maneira dele ter um reconhecimento mas o o juiz decidiu que aquilo feria o direito o direito um direito fundamental dele que era da dignidade humana então que o circo buscasse uma outra forma de empregá-lo que não aquela de utilizá-lo como objeto de ser lançado como uma bala esse é um dos casos clássicos do direito no estudo dos direitos fundamentais então eles não são irrenunciáveis eu não posso chegar e dizer olha eu não quero usufruir desse direito ele extrapola a mim ou aquele que o detém ele é algo inerente à condição humana à dignidade do ser humano bom aí depois intransmissíveis imprescritíveis indisponíveis o aqui quase próximo do final para deixar um tempo para perguntas também o direito à vida é o mais fundamental dos direitos ele constitui um requisito para a existência de todos os demais direitos a constituição ela protege a vida de forma geral inclusive a vida uterina chamada vida que está lá no útero então isso é protegido pela constituição eu estou falando aqui do artigo 5º caput que trata dos direitos fundamentais esse recurso extraordinário ele ele do ano 2000 mas ele é bem atual assim na na sua no seu conteúdo o direito à saúde além de qualificar eu tenho cortado aqui um pedaço do meu texto representa a consequência insolúvel do direito à vida o direito público deve então nas suas três esferas agir para que ele seja preservado então aqui mostra uma relação não só do direito à saúde se ligando se ligando ao direito à vida mas como da importância que tem esse direito à saúde considerado também um direito fundamental um direito social fundamental para que as pessoas através dos três entes federativos possam dispor desse acesso à saúde nós temos ali o direito à saúde no artigo sexto da constituição e temos lá do 198 ao 200 200 e alguma coisa tanto as diretrizes do sistema único de serviço como os objetivos ao qual se propõe um dos objetivos é exatamente o que a universalidade do atendimento e o compromisso que tem o Estado para com a prestação do acesso à saúde eu digo Estado União Estados Membros e Municípios recentemente o plenário do Supremo ele reafirmou a posição de que esse tema relacionado à saúde mais especificamente ao Covid ele tem uma ação dos três entes federativos cada um dentro da sua abrangência a União enquanto estabelecendo diretrizes gerais normas gerais os Estados numa abordagem mais regional e os municípios no âmbito municipal todos têm que tomar iniciativas e não fica afastado na ação de um a competência do outro então há uma competência poderia se dizer até comum entre os outros em razão da importância da relevância do tema para tentar minimizar esse quadro tão gravoso que todos nós estamos enfrentando o princípio da igualdade ele serve de uma diretriz interpretativa para as normas constitucionais ele tem um tríplice objetivo limitar o legislador a autoridade pública e o particular ou seja esse princípio da igualdade então vai ter essa condição aqui também seria interessante abordar a questão da igualdade formal da igualdade material para que nós saibamos assim que essas eventuais discriminações que aparecem na própria constituição elas existem exatamente para porcionar a igualdade material por isso aquela questão do foro para pensão alimentícia que é o foro da mulher para tentar minimizar essa desigualdade que existe em termos de poder econômico dos homens em relação às mulheres isso a gente talvez não perceba tanto no nosso âmbito porque ou nós atuamos em instituições públicas em que há uma paridade salarial ou por termos um nível cultural elevado nos nossos ambientes isso não não é tão significativo mas em vários traços da sociedade isso é muito forte aquela aquela a ideia do machismo né da imposição do do homem sobre a mulher e outras discriminações de várias ordens que nós abordamos lá quando analisamos ali a proibição das discriminações de qualquer espécie essa noção da igualdade então material tem a pretensão exatamente de de colocar as pessoas no mesmo patamar para que elas possam aí sim se relacionar bom princípio da igualdade falamos depois vocês podem ver esse material vai ficar aí com os colegas a liberdade né a liberdade então ela implica exatamente nesta condição da pessoa se manifestar na esfera pública amplamente não é defendendo a sua visão sobre os problemas e é isso que torna a sociedade mais plural é isso que foi fazendo com que aquelas sociedades primitivas criassem um ambiente público né lá desde a as as ágoras gregas né onde ali os cidadãos discutiam os grandes temas daquelas comunidades né que não eram muitos proporcionalmente a população eram 10% mas de todo modo faziam né e esta manifestação na esfera pública a liberdade de expressar de expressar o seu pensamento é que vai estar presente nesse direito né que está consagrado na constituição naturalmente que existem responsabilidades no expor no expor o seu pensamento e essas responsabilidades elas vão se dar com o direito de resposta com a com a possibilidade de uma de responsabilizar aquele que é praticou lá um crime o exacerbando essa condição de de se expressar é no sentido de responsabilizá-lo através dos danos que ele tenha causado isso vocês vão ver depois podem ver eu só não quero me adiantar demais bom se eu quis trazer aqui também esse artigo que eu acho bem importante é do dessa parte ali do até o artigo quinto da constituição que diga diz o seguinte ó é que nós temos na constituição a garantia do direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa julgada aqui com este dispositivo há uma limitação à retroatividade da lei imagine que insegurança jurídica seria se uma lei retroagisse a todo momento ou se a legislação retroagisse não aqui no nosso caso ela só só a retroatividade da lei penal exatamente para que ela possa beneficiar o réu fora disso não é esse dispositivo então ele vai trazer estabilidade também conferir estabilidade às relações jurídicas esta é a ideia bom aqui agora então chegando a uma parte final da exposição eu me permitiria rapidamente comentar com vocês antes de arrematar com as considerações finais um texto que é do ministro Luiz Roberto Barroso neste livro aqui não sei se conseguem ver o mundo pós pandemia é um livro em que muitas pessoas da sociedade emitem a sua opinião sobre esse período esse livro foi escrito lá no mês de maio de 2020 eles ainda não tinham uma leitura de todo o cenário que nós temos hoje mas as propostas do eu estou claro que aqui fazendo uma síntese muito abreviada do texto do ministro Barroso que ele chama de e se fizéssemos diferente no período do pós pandemia vejam que lá em abril do ano passado maio nós tínhamos uma uma visão de pós pandemia como esse período foi se estendendo e ele diz o seguinte aqui o ministro Barroso ele arrisca a criar aqui uma agenda pós crise até porque ele deve ter sido provocado pelo organizador do livro e ele coloca entre uma lista de propostas que ele faz conceitos que estão intimamente ligados a isso que nós estamos falando até agora que é a ideia dos direitos fundamentais então ele fala na integridade na solidariedade na igualdade na competência na educação e na ciência e tecnologia o que ele diz da integridade integridade é a premissa de tudo mais ela precede a ideologia e as escolhas políticas ser correto não é uma virtude ou opção é regra civilizatória básica não vou ler tudo o que tem aqui porque senão o tempo de vocês não permite aí depois ele fala sobre solidariedade significa não ser indiferente à dor alheia e ter disposição para ajudar a superá-la e aí ele vai a superação da pobreza extrema e da desigualdade injusta continua a ser a causa inacabada da humanidade é aquele estigma aquela mácula que nós temos nas sociedades na nossa muito fortemente e aí ele traz alguns índices aqui que eu não vou por uma questão de tempo mencionar mas que vocês podem depois ler no livro quanto à competência ele diz o seguinte precisamos deixar de ser o país do nepotismo do compadril das ações entre amigos com dinheiro público aliás uma das coisas que mais dão alento ao Brasil é o fato de que quando se colocam as pessoas certas dos lugares certos tudo funciona bem ele faz uma crítica a esse modelo que nós patrimonialista nepotista esses estigmas todos que estão presentes na administração pública quem é da área estuda sabe bem do que eu estou falando outro ponto que ele aborda e eu aqui sou muito aderente a essa ideia dele que é algo que me incomoda e eu acho que incomoda a todos nós isso aqui me incomoda fortemente que é o déficit da educação básica e aí ele diz é a causa principal do nosso atraso no Brasil ela só se universalizou 100 anos depois dos Estados Unidos só depois de 100 anos é que nós tivemos a educação básica universalizada no Brasil e ainda temos lá no segundo grau da minha época no ensino que equivaleria ao segundo grau que seria o científico clássico é uma uma universal uma progressiva universalização é claro que a gente sabe que lá no ensino inicial nas séries iniciais há inclusive a responsabilização do gestor público e vejam como é que nós como é que nós nos encontramos nesse período as crianças passaram um ano sem ter acesso as crianças de famílias mais humildes ainda mais por isso é importante esses programas eu sei que a Assembleia Legislativa é muito parceira nisso em tentar disponibilizar instrumentos meios condições para as crianças possam desenvolver essas ações no ensino essas paralisações elas são quase que irreparáveis para a formação das crianças a falta de educação básica está associada a três graves problemas vidas menos iluminadas trabalhadores com menor produtividade e reduzido o número de pessoas capazes de pensar soluções para o país nós temos um problema muito sério no país que é a qualificação da nossa mão de obra que pese todo o esforço que é feito pela sociedade seus dirigentes as suas instituições nós ainda temos baixa competitividade em algumas áreas eu sei porque tem áreas que é quase que um monopólio de poucos esta área do digital como tem poucas pessoas que dominam como tem as vezes ofertas digamos assim de emprego daí as pessoas não conseguem se habilitar porque não conhecem não tem conhecimento não dominam um outro idioma não tem inserção no mercado então isso é muito sério é muito grave isso precisa ser enfrentado pessoal com muita seriedade essa questão da educação no nosso país e aí ele fala que por fim há uma urgente necessidade de mais investimento em ciência e tecnologia precisamos prestigiar e ampliar nossas instituições de pesquisa assim como valorizar os nossos pesquisadores a democracia tem espaço para liberais progressistas e conservadores mas não para o atraso isso aqui são as palavras do ministro Barroso quando faz esse texto com isso eu encerro aqui a minha participação inicial relembrando que a ética e o direito são mecanismos potentes da regulação das relações sociais e que numa sociedade nós podemos ter visões éticas plurais correntes plurais da visão ética e unicidade das normas jurídicas e ainda agora entrando e encerrando o nosso tema os cidadãos possuem direitos fundamentais como disse o Dorken certos direitos morais transformados em direitos jurídicos pela constituição agradeço muito a disponibilidade de todos em me ouvir que conseguiram me ouvir até agora e fico à disposição para para qualquer demanda e perguntas questões que vocês têm muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês me senti muito honrado em dar início a essa parceria aqui da Assembleia Legislativa com a nossa universidade só para a pessoa gratidão é nossa só conseguiu de forma brilhante uma hora e meia atingir 100% o nosso objetivo que era compartilhar esse conhecimento sobre e passar noções básicas do direito antes antes de passar para a Renata eu ver se tem alguma coisa no chat eu gostaria de consultar se algum colega nosso eu estou vendo aqui que está entre nós o doutor Fernando Bolzoni que já foi procurador geral da Assembleia se quer fazer alguma colocação doutor Fernando fica à vontade ou algum outro colega também se quiser fazer alguma pergunta nesse momento as colegas da escola vão liberar o microfone tem gente aqui que está dizendo que não está me ouvindo muito baixo o áudio é isso? não eu ouço Gislaine mas não está tão alto assim como outros que se manifestaram eu realmente não sei como resolver estou com volume máximo aqui então consulto se alguém quer fazer alguma pergunta através do microfone ou quer fazer alguma manifestação é o momento se não se sentir à vontade pelo microfone pode utilizar o recurso do chat então Renata aqui parece que ninguém quer utilizar o microfone então eu passo para ti Renata para ver se tem alguma manifestação ou pergunta no nosso bate-papo sim boa tarde a todos e a todas boa tarde ao professor um tema muito importante não só na atualidade mas desde sempre no nosso chat não ocorreram não entraram muitas perguntas mas eu abro falando sobre um questionamento do João ele se refere ao certificado o certificado eu gostaria de avisar a todos que ele tem em média sete dias para ser solicitada a emissão e que essa solicitação deve ser requerida via plataforma de conhecimento nosso Moodle só ressaltando nós forneceremos certificação para todos aqueles participantes que se inscreveram previamente ao nosso evento tá e essa será a sistemática adotada pela escola desde então nossos eventos todos deverão ter receber as discussões de vocês futuramente para fazer as colocações do chat então eu faço a interferência coloco a interferência do colega dizendo que a ciência transmitida ela é de excelente qualidade isso referendo referendando o professor a nossa querida Valéria Bezerra que é de Sergipe né já participou de outros eventos nossos da escola ela parabeniza também pela explanação ao professor aos demais colegas e menciona que em Aracaju né sempre que possível eles acompanham os eventos da nossa escola como então eu já referi né nos parabeniza vamos ver se entrou mais alguma coisa o doutor Fernando Bozoni fala sobre o áudio que também não está muito bom pedimos desculpas né muitas vezes até essa questão do áudio é da própria do próprio provedor né do próprio computador do computador do participante às vezes a gente não tem como interferir tá parabeniza também o professor doutor Fernando nosso procurador da casa pela qualidade da exposição por um viés filosófico que permeia os valores da nossa constituição e que deveria orientar a sua interpretação me concede os parabéns muito obrigada doutor Fernando Rogério também é um participante assíduo dos nossos eventos menciona que não tem perguntas a fazer né mas quero dizer também que essa apresentação foi excelente eu acho que encerro por aqui todos nós muito satisfeitos com o que o senhor nos trouxe hoje passo a palavra para a Gisa novamente para fazer o encerramento Obrigada Renata e obrigada pelas manifestações dos colegas e dos participantes peça nos agradecer dizer que repetiu o que eu disse no início estamos muito honrados reitor que eu vejo que ainda está aqui entre a gente com essa com essa parceria que iniciou lá em fevereiro né reitor no gabinete do presidente que hoje então nós nós não só celebramos mas como como temos o termo assinado e que seja o início de uma parceria forte entre nós contem com a gente da escola para desenvolvermos atividades em parceria e o professor muito grato a professora excelente explanação excelente aula muito obrigada obrigada a todos que estiveram aqui entre a gente consulta o reitor reitor se ainda quer alguma uma palavrinha enfim se não eu só agradecer só agradecer a escola do legislativo pela oportunidade para abenizar mais uma vez o professor seu mar pela brilhante exposição estava aqui atento aprendendo um pouco sobre direito constitucional a gente que é leigo no assunto não é minha área de formação área de direito então sempre é bom ouvir os colegas na academia a gente é privilegiado por isso porque a gente tem oportunidade de ouvir os colegas das mais variadas áreas isso também nos fortalece como uma instituição que prima por um conceito universal por um conhecimento universal a universidade por definição é isso é o locus do conhecimento da universalidade do conhecimento de todos os saberes de todos os conhecimentos então mais uma vez parabenizar o professor seu mar pela brilhante exposição e agradecer também mais uma vez ao professor Ciro que foi incansável juntamente com a equipe da escola de direito legislativo foi muito ativo muito proativo de mobilizar não só os colegas da universidade mas de fazer essa ponte essa rede como disse o professor seu mar de constituir essa rede de costurar e alinhavar essa rede que agora tem início então mais uma vez só agradecer a Assembleia por essa parceria e nos colocar à disposição para novas para futuras atividades Muito obrigada reitor eu vou reiterar e repetir o que eu falei no início talvez o professor Ciro não tenha escutado mas no início do nosso evento eu manifestei a nossa gratidão pela tua interlocução e o teu cuidado que nos ajudou a firmar essa parceria não fosse a tua intermediação nós não teríamos conseguido hoje então estar aqui e ter contado com a aula do nosso professor seu mar professor Ciro queres queres se manifestar ou encerramos por aqui fica aqui a nossa gratidão muito obrigada só agradecer também acho que as palavras já foram colocadas aí pelo nosso reitor pelo professor seu mar agradecer ao professor seu mar também que se disponibilizou estávamos bem no início tinha duas semanas para praticamente organizar tudo então foi bem se disponibilizou na hora e é muito legal assim eu também aprendi bastante com a palestra do professor seu mar que também não é minha área então isso é uma grande vantagem nossa também como o professor Leonardo colocou de poder ver os nossos colegas até para que a gente possa também evoluir nas nossas áreas então esse intercâmbio entre áreas ele é muito válido assim como também intercâmbio junto a outras instituições como a gente está iniciando agora e estou muito bem feliz assim por isso tudo está acontecendo só agradecer a vocês a vocês todas né e isso aí vamos em frente certo muito obrigada a todos e a todas obrigada reitor obrigada professor seu mar eu que agradeço o evento com o ex não vai ser sobre administração pública né professor Ciro então estamos à disposição grata por todos grata pela presença de todos até a nossa próxima atividade boa tarde para vocês muito obrigada a todos tchau 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 Obrigado.